E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Jurei, trazendo mais um vídeo aqui pro canal E bom galera, dessa vez aqui, eu vim trazer aqui pra vocês um Addons muito fera aí Pro nosso Minecraft Pocket e Dicto, beleza? Então galera, esse Addons aqui é o Addons da Lookblock, cara Então, sério, esse Addons tá bem fera mesmo, tá? Então pra você que gosta aí de Lookblock, você que gosta de jogar aí minigame, né, com a Lookblock Vale a pena você tá baixando, beleza? Então galera, levando que isso aqui é um Addons, tá? Então você pode tá jogando online aí com o seu amigo Então você pode tá se divertindo bastante aí com o seu amigo, com essas Lookblock aqui, beleza? Então galera, deixa eu tá mudando aqui a visão Pra então mostrar pra vocês essa Lookblock, cara, que tá bem fera mesmo, tá? Já vou tá quebrando essa aqui, olha, que já tá bem perto aqui Então vamos ver o que que vai vir E beleza, acho que veio porção de veneno, se eu não tiver enganado, né? Então galera, eu vou tá ensinando pra vocês a como tá fazendo a instalação desse Addons Aqui no final do vídeo, tá? Então galera, eu tô aqui com a interface aqui de PC, né, como você tá vendo, olha Então pra quem não sabe ativar, cara, é muito fácil, tá? Só você vir aqui em opções Acho que vai tá aqui, isso galera, vai tá aqui, olha, na parte dos mobs, tá? Olha, você vê ali no ovinho ali, né, nos ovos E vai tá aqui, essa Lookblock, tá até escrito aqui o nome, olha, Lookblock Vai tá aqui no lugar do porco, se eu não tiver enganado, tá? Então é mais pra você tá jogando online com seus amigos aí Jogar escadona, ou corrida de Lookblock Essas coisas assim, tá? Então galera, eu vou tá botando aqui várias Lookblock aqui, olha Pra mim tá quebrando Lembrando, galera, que pode tá vindo azar, sorte Pode tá vindo várias coisas aí, tá? Então deixa eu tá colocando aqui, olha Pode tá colocando certinho aqui, e beleza, olha Aqui nessa aqui, olha, veio aqui É esse mob aqui, que fica na água, guardião, né? E beleza, esse aqui explodiu, mano, olha que fera E beleza, explodiu até a outra, a outra Lookblock aqui, né? Veio aqui, olha Uma bota e também a espada de diamante encantada, né? Aqui veio uma ovelha Opa, aqui veio aqui aquele zumbi, né? Do deserto Deixa eu tá botando mais Lookblock Pra gente tá quebrando Opa, deixa eu tá botando mais aqui Então galera, pode tá vindo vários tipos de coisa, tá? Então é bem aleatório mesmo Agora eu vou tá quebrando, velho Deixa eu tá botando mais aqui Vou tá quebrando aqui no survival, tá? Deixa eu tá botando aqui, então No sobrevivência, né? E beleza Nossa, cara, esqueci disso aqui Vou ter que tirar os mobs, velho Beleza, dificuldade pacífico, cara Eu vou tá aqui, então Agora no fácil Pra mim tá quebrando essas Lookblock, né? Então eu vou tá usando, velho Essa botinha aqui E também vou tá usando aqui essa espada, né? Ok, galera Nossa, velho Já veio azar aqui de primeira, velho Olha isso Mas ok Vamos continuar, então Quebrando aqui Aqui veio um arco em flecha, cara Então agora eu vou tá podendo matar esses bichinhos aqui, cara Deixa eu tá mirando aqui neles Nossa, é muito, velho Eu não vou conseguir matar eles, não E ok, galera Vamos continuar aqui quebrando Essas Lookblock aqui Beleza Aqui veio mais um arco Aqui também tem armadura de ferro Deixa eu tá colocando essa armadura aqui de ferro E também esse capacete de diamante, tá? Então Opa, acho que eu não coloquei isso Não coloquei Agora eu coloquei Beleza Outro boneco de neve Que isso? E beleza Vamos continuar aqui Olha, veio vários minérios aqui Olha que fera Nossa, vários minérios Diamante, emeralda Ferro Aqui veio várias lãs Nossa, velho Mais um zumbi, cara Beleza Deixa eu tá matando esse zumbi Nossa, esse zumbi aqui tá muito forte, velho Então como eu tô vendo, galera Você pode tá se divertindo bastante, hein, cara Jogando online com o Lookblock Ou até sozinho mesmo Se você for criar uma série, sei lá Olha, veio aqui um creeper Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aí Dessa Lookblock, tá? Desse ados, cara Que tá bem fera mesmo, tá? Então agora eu vou tá ensinando pra vocês A como tá fazendo a instalação aqui desse ados Então já vai deixando o seu like aí E também, claro Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Então, galera Agora vai ser um vídeo por dia aí no canal, tá? Então vocês podem tá me cobrando Que eu vou tá fazendo um vídeo aí por dia, né? Antigamente aí no canal Tinha um vídeo por dia Aí eu fiquei um pouco sem tempo, né? Mas agora eu vou ter tempo aí Então eu vou tá fazendo um vídeo por dia Pra vocês E eu vou tá também, galera Trazendo vários mods muito legais aí Que vocês gostam, né? Eu sempre trouxe mods aqui pro canal, né? Mas eu acabei parando de trazer Até porque não tem muitos, né? Mas agora eu vou voltar a trazer mods pra vocês, tá? Então é isso, galera Agora eu vou tá ensinando pra vocês Como tá fazendo a instalação Então, galera Pra você tá fazendo a instalação aqui Desse ados é muito fácil, tá? Você vai precisar baixar esse arquivo aqui Olha, que eu vou deixar na descrição Pra vocês estarem fazendo o download, tá? E vocês vão precisar também Do X-File Explorer, tá? Ele tá de graça aí na Play Store Então vocês podem tá baixando Então, galera Quando você baixar o X-File Explorer Você vem aqui em local, tá? Olha, local E vai em download, tá? Então o arquivo vai tá em download Depois é só você tá clicando aí no arquivo Que já vai tá abrindo direto no Minecraft, tá? Olha Ela vai dar importação iniciada ali Deixa eu tá esperando aqui E beleza, galera A Líder falha Porque eu já fiz a instalação Depois disso, galera Você vem aqui, olha Em jogar Aí quando você for criar aqui um novo mundo, ó Criar novo mundo Você vem aqui, olha Em pacote de textura E vai aqui Clica nesse ovinho ali, olha E vai no maisinho Tá aí embaixo Já vai tá instalado, tá? Aí depois é só você tá voltando É, entrando no mundo aí E tá se divertindo, beleza? Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Se você gostou Deixa seu like aí E também, claro Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito, beleza? Mas é isso, galera Valeu Falou, zi Fui